Bem, chegaste em boa hora pra ver O mundo que gira veloz E a vida que corre demais Bem, ouvi o que você quer falar Sua mãe me contou que você tá demais Vivendo as suas fotos de baixa saudade Bem, um dia você vai crescer Cansar de brinquedo e jogar Voltar com a tristeza debaixo do braço Que os dentes caem e as pernas crescem demais Fantasmas voam depois que a luz se desfaz Mas não tem mistério Não tem que chorar Bem, não deixa de ouvir os discos que eu dei Não perde um bom dia de onda no mar Nem deixa de me visitar, seu moleque safado Bem, não liga pro que vão te dizer Nem ouvi conselho demais Nem mesmo as bobagens que eu te falo agora Que os dentes caem e as pernas crescem demais Fantasmas voam depois que a luz se desfaz Pessoas gritam, pessoas falam demais Mas não tem mistério Não tem mistério Não tem que chorar A vida é boa quando se brinca demais Quando se canta e não se olha pra trás Só não se esquece Só não se esquece Que eu sou parceiro e sem mais Valeu Valeu